O senhor Wilson mora há 35 anos em frente à linha do trem no bairro Industrial. Durante esse período presenciou inúmeros acidentes que poderiam, segundo ele, ser evitados com a construção de uma passarela. Essa passarela foi a primeira a ser iniciada, isso há uns 3 anos atrás e a última que não está concluída. E aqui existe o colégio, na parte da manhã, se vocês vierem aqui, vocês virão que as donas passam com as crianças, quando o trem está parado aqui, por baixo, no meio, tem fábricas aqui embaixo, o pessoal passa por baixo também, porque não pode perder o horário. E está esse impasse aí, foi encontrada uma fibra ótica, eles falaram que não pode sofrer emenda. Antes deles iniciarem essas passarelas aqui, já morreram várias pessoas aqui, nesses 35 anos que eu moro aqui. Mas, por enquanto, até hoje, nada foi feito. Todos os dias, centenas de moradores se arriscam ao atravessar a linha de trem. Enquanto aguardam a construção da passarela, eles convivem diariamente com o perigo. A passarela começou a ser construída no local pela MRS, mas, de acordo com os moradores, o projeto está parado desde 2012, após análise do solo. A parte que já foi construída está abandonada. No local, há tubos expostos e grades soltas. Com as obras, o ponto de ônibus foi danificado. Fica aqui, já fiquei por 10 minutos aqui, já esperando o horário de serviço para me pegar. E, até hoje, fizeram, eles quisem fazer alguma coisa aí, mas disse que o projeto saiu errado. A gente espera, inclusive, tem crianças, tem colégio aqui do lado, e nada é feito. E a gente espera, entendeu? Tem uma providência desde aí, entendeu? Porque, hoje, tá vendo? Hoje, passeio. Eu fico, é vários minutos, vários minutos ali esperando. A gente fica muito tempo parado aqui, às vezes, o treino demora, e tem vezes que tem gente que tem que pular aqui, que só tem passagem lá na frente, logo. Aí, eu paro aqui na frente aqui, aí fica perigoso, às vezes, tem criança que pula isso aí. Às vezes, eles começam a andar, até matam a criança sem querer. E, isso aí, começaram a ir, tem bem tempo que eles fizeram isso aí, já. Sem a passarela, fica muito difícil. E, com a passarela, também, é uma passarela muito longa. Muita gente reclama, né? E o bairro industrial ficou ilhado, porque tudo depende aqui de Bernardino. Ainda segundo moradores, pela manhã, os trens passam por ali em intervalos de 15 minutos. E, algumas vezes, fazem longas paradas no local. Como a única passagem existente para pedestres está na própria linha do trem, Quando isso acontece, muitas pessoas se arriscam passando por baixo ou pulando os vagões. Inclusive, mães com crianças pequenas que precisam chegar à escola localizada nas proximidades. Está difícil, né? Quando o trem para aqui, né? Porque, olha lá a distância daquela passarela. Eu sou uma que não passo lá, porque é da altura. Aí, da altura, aí eu não passo naquela passarela. Às vezes, que fica mais de uma hora parada aqui. É perigoso, né? Aí, começaram a fazer ali, mas disse que não tem como terminar, né? Está ruim, né? Porque, de vez em quando, a gente passa aqui, o trem está parado aqui, tem que dar a volta. Ou, então, tem que passar por cima do trem. É perigoso, né? Quantas vezes eu já vim pegar a menina aqui, o trem está parado aqui. Aí, a gente tem que dar a volta lá embaixo de novo. Aí, é ruim. Quem mora no bairro espera por uma solução urgente. E conta com o apoio do Legislativo, por meio do vereador Wanderson Castelar, para que o problema seja resolvido. Horrível, porque toda hora passa trem. A pessoa que precisa trabalhar, tem que ficar esperando, às vezes, de lá, para aqui uma hora, perde o horário de serviço, vem as mães com as crianças para a escola, fica toda a vida esperando, chega atrasado na escola. Então, está muito difícil, gente. Tem que ter tomado uma providência, para que a gente tenha mais sossego aqui no bairro. É muito prejudicial. Aqui, a gente tem uma escola perto. O tempo inteiro, a gente vê mãe atravessando, às vezes, por baixo do trem, porque o trem fica parado. Então, não pode perder o horário da aula. Aí, passa ou por baixo do trem, ou pula o trem. Então, a gente já presenciou acidentes aqui horríveis. E sempre por causa da passarela. Eles vivem prometendo que vai dar jeito na passarela. E já tem anos isso, e a gente mora aqui e sempre passa por esse problema. Então, a falta da passarela. E esse descaso também. O que está acontecendo aqui? Volta e meia, a gente pega essas crianças, crianças e adolescentes, fumando lá em cima, porque fica tudo escuro, as crianças sobem, ninguém vê, é assalto, porque aqui fica tudo escuro, o pessoal se esconde ali. Então, a gente já viu gente sendo assaltada aqui por conta desse problema, da falta da passarela aqui, que não tem iluminação, não tem nada aqui. Então, é um descaso muito grande mesmo com o pessoal daqui. E aí E aí E aí E aí